Saí pra beber pra te esquecer Sem querer cair na revoada Empurrei um beijo, goela abaixo E a saudade de você foi pra casa do carai Quer foto de agora, bê? Vai nos meus stories que você vê Quer foto de agora, bê? Vai nos meus stories que você vê É fumaça pro alto, novinha no chão Sotorando no doze nesse paredão Só bota, bota, botadão Bota, bota, com pressão Troca um vaso pro alto, novinha no chão, são torando doze nesse paredão Só bota, 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 bota nesse rabetão E ser Raider e HD, e Guilherme e Thiago, bebê Se ligou! Fulbora! Jacarezinho, não dá pra Elas É o Elibit, no toque do som No toque do som Saí pra beber pra te esquecer Sem querer cair na revoada Empurrei um beijo com ela abaixo E a saudade de você foi pra casa do carai Quer foto de agora, bi? Vai no meus stories que você vê Quer foto de agora, bi? Vai no meus stories que você vê É fumaça pro alto, novinha no chão, são torando doze nesse paredão Só bota, 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 dão Bota, bota, cumpra em chão É fumaça pro alto, novinha no chão, são torando doze nesse paredão Só bota, 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 dão Bota, bota, com pressão É fumaça pro alto, novinha no chão, são torando doze nesse paredão Só bota, 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 dão Bota nesse rade, dão E ser Raider e HD E Guilherme e Thiago, bebê E ser torando no doze pra tocar no paredão Jacarezo, monta pra elas É o L-Beat, no toque do som No toque do som Quer foto de agora, bi? Vai no meus stories que você vê Quer foto de agora, bi? Vai no meus stories que você vê É fumaça pro alto, novinha no chão, são torando doze nesse paredão Só bota, 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 dão Bota, bota, cumpra em chão Bota, 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 cumpra em chão Bota, 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 cumpra em chão